e fala rapaziada beleza aqui quem tá falando é o miséu do canal miséu gameplay tô aqui para mais um vídeo essa vez está mostrando aqui o pé 2018 mobile se você quiser me adicionar nos amigos aí no jogo né tá aqui meu id na tela né é isso aí vamos entrar aqui no jogo e eu já entrei no jogo antes abrir os empresários lá eu vou abandonar aqui uma partida né é isso aí vamos aqui ver a lista de amigos né e ver como é que tá aqui em lista de amigos é só os amigos que você já adicionou né o pedido pedidos de amizade é os amigos é os pedidos que alguém mandou para você e aqui buscar proprietários é para você adicionar alguém né e também tem aqui um novo evento rapaziada vamos aqui ver vamos ver aqui como é que tá eu já zerei o evento evento fácil e vamos aqui ver e no desafio 1 é 1000 gp apenas e a partir da segunda vez 10 gp e no desafio 2 o empresário do backman é a parte a partir da segunda vez 10 gp aí penas não é fazer muito pouco e aqui vem agora o boxe drama ver como é que vem é o boxe draw e o empresário do backman aqui o empresário aqui tem o backman né não tem nem nem mais nem mestre nem cristiano ronaldo né mas lembrar meu vídeo que é bom e vamos e é isso aí também mudou algumas coisas no time né com a foto dos jogadores mesmo aqui é o mais top aqui agora né e mudou também as posições dos jogadores de alguns né subiu o overall de alguns de rosa eu perdi ele era preto e ficou ouro também tem matuidi que eu era preto e virou ouro esses dois viraram ouro né e também tem o felipe contínio e o quadrado que eram bolas ouro e viraram preto né rapaziada eu vou dar que pode eu voltei rapaziada e também eu vou mostrar aqui a lista dos presentes né rapaziada quando a gente ganhava que estava aqui no canto agora fica aqui ó onde tem esse número 3 aqui com os presentes né é isso aí é isso aí que eu queria mostrar né rapaziada sobre o pés 2017 é só isso mesmo né também mudou o menu aqui do jogo né é isso aí se inscreva no canal e deixa o like falou e fui